Silêncio Restos de estrelas que ainda enfeitam o céu É prenúncio de amargura do meu negro véu Silêncio na alta madrugada Noite em luarada para mim tudo morrer Restos de estrelas que ainda enfeitam o céu É prenúncio de amargura do meu negro véu Tenho meu viver agonizante Minha dor é cruciante Porque perdi meu amor Chorando a noite esse amanheço Só Deus sabe o que padeço É demais a minha dor Música Tenho meu viver agonizante Minha dor é cruciante Porque perdi meu amor Chorando a noite esse amanheço Só Deus sabe o que padeço É demais a minha dor Música Música Música